Em Nova Granada, bandidos tentaram furtar uma agência bancária nessa madrugada. Quatro vigias noturnos foram feitos reféns. O assalto só não foi concluído porque a polícia passou pelo local e eles acabaram fugindo e deixando para trás um maçarico. Agora, na tela do balanço. O furto a essa agência bancária de Nova Granada acabou não dando certo. O maçarico que seria usado para abrir o caixa eletrônico foi abandonado pelos ladrões. Isso porque, de acordo com a polícia militar, durante o patrulhamento de rotina, os assaltantes, percebendo a chegada da viatura, fugiram do local sem levar nada. No entanto, possivelmente alertados por algum olheiro sobre o patrulhamento da polícia militar, eles não concretizaram o furto porque o patrulhamento da polícia militar passou. Pelo banco e verificou que a situação estava diferente. Verificaram ali uma lona preta no local e quando foram ao local verificar, dentro da agência, perceberam que o pessoal tinha abandonado o maçarico, material utilizado para o furto. E para garantir que ninguém impedisse o furto, antes de invadir a agência, os ladrões fizeram refém os quatro vigias que trabalham aqui na praça e fazem a segurança do local. Eles foram trancados por cerca de uma hora neste coreto e depois levados até um canavial a oito quilômetros de Nova Granada. Desespero para quem nunca imaginou passar por uma situação como essa. E eu vi a morte de perto. Seu Luiz foi um dos reféns e conta que ele e os companheiros sofreram ameaças. Ficaram ameaçando com o revólver sempre engatilhado porque se a gente... E eu pensei em fugir do local, mas se eu fugisse do local, eles podiam matar os outros três guardas. Então, eu pensei em ficar quieto. O que eles falavam para o senhor e para os outros companheiros, seu Luiz? Que da gente, eles não queriam nada. Nada, nada, nada. Não ia bater, não ia amarrar a gente, não ia fazer nada disso. Mas, que eles iam fazer um ganho. O vigia diz ainda que o que chamou a atenção é que os bandidos não se preocuparam em esconder o rosto. Rosto limpo. É tanto que eles podem ser até identificados pelo retrato falado. Não são daqui, porque se eles fossem daqui, era muito bem identificado. O capitão da Polícia Militar de Nova Granada também aposta na possibilidade que os criminosos não sejam da região. Isso aí é uma probabilidade, que eles sejam de longe, né? E possam... Por isso eles não tiveram esse receio. Isso aí vai ser investigado pela Polícia Civil. Os moradores da cidade, que tem cerca de 20 mil habitantes, ficaram assustados. Pra mim, me assusta. A cidade é muito pequena pra acontecer uma coisa dessa. Não poderia acontecer. É, meu amigo. Bandido na rua e cidadão preso em casa. É a insegurança que impera no país. É isso mesmo. Não tem outra definição.